Quando o nosso filho crescer Que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me agora ali Eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando ele ficar maior e quiser saber melhor Como é que veio ao mundo Eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao porno Que era o meu desejo profundo Que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova Eu vou lhe dizer com amor para a vida toda